E a chuva forte colocou São Paulo em estado de atenção e provocou vários pontos de alagamentos. A repórter Fernanda Azevedo está no centro da cidade e tem outras informações. Boa noite, Fernanda. Olá, boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. Neste momento, o Centro de Gerenciamento de Emergências registra na cidade de São Paulo 49 pontos de alagamento, 27 deles intransitáveis para os motoristas. A pior região é a zona oeste, ainda há risco de queda de granizo na região, segundo o radar meteorológico do Centro de Gerenciamento de Emergência. Nós estamos na região central, como você falou, aqui logo a entrada da radial leste, o trânsito é bastante intenso, o céu ainda está bastante carregado, chove moderadamente neste momento na região central de São Paulo. A zona norte está em estado de atenção para enchentes, o motorista deve evitar também a 23 de maio, sentido aeroporto, na altura do viaduto general Euclides Figueiredo. Todas as faixas estão bloqueadas por conta de um alagamento e o túnel Ayangabaú está fechado também no sentido aeroporto por conta do risco de alagamento. O metrô opera em velocidade reduzida nas linhas 1, 2, 3 e 5 por causa da chuva e os trens da CPTM nas linhas 8, 10 e 11 estão com alguns pontos de alagamento, estão com trechos interrompidos neste momento. Por causa da forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo neste fim de tarde, o trânsito se complica em algumas regiões, principalmente onde o motorista busca caminhos alternativos para os alagamentos. Gabriel. Obrigado, Fernanda. Boa noite para você.